Música Deputado federal e atual presidente do PPS baiano, ele nasceu em Salvador em 17 de agosto de 1964. Advogado com mestrado em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, foi quatro vezes deputado estadual. Afastou-se da Assembleia Legislativa entre 1993 e 1997 para exercer o cargo de prefeito de Bom Jesus da Lapa. Em 2010, conseguiu o primeiro mandato de deputado federal pelo PMDB e reelegeu-se quatro anos mais tarde pelo Solidariedade. Hoje, além de vice-líder do governo Michel Temer, é o relator da comissão formada na Câmara para examinar o projeto de reforma previdenciária apresentado pelo Planalto. Para tratar, entre outros assuntos, das mudanças que afetarão a aposentadoria dos brasileiros, o deputado Arthur Maia, o convidado do Roda Viva desta noite. Música Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por... João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época. Marcelo Dagosto, economista e colaborador do jornal Valor Econômico. Adriane Bramante, advogada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Daniel Pulino, professor de Direito Previdenciário da PUC de São Paulo e conselheiro da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Federal. E Marcos Orione, professor de Direito Previdenciário da Universidade de São Paulo, a USP. Contamos também agora no estúdio com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Bem-vindo, Paulo! Você pode participar do programa mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Deputado Arthur Maia, muito obrigado pela aceitação do Corritte. É um prazer tê-lo aqui no Roda Viva para debater um assunto que monopoliza as atenções de milhões de brasileiros, a reforma previdenciária. O senhor é o relator da Comissão Especial da Câmara que examina o assunto. Primeira pergunta, por que o Brasil precisa, com tanta urgência, de uma reforma do sistema previdenciário? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos os ouvintes da TV Cultura, do Roda Viva. Uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite a todos os companheiros que estão aqui, que vão participar dessa discussão importantíssima para o Brasil. E começar a minha fala dizendo que nenhum presidente da República no mundo faz uma reforma da Previdência apenas porque quer. Pelo contrário, é um tema difícil, um tema áspero, espinhoso, e que a decisão de um governo de enviar para o Parlamento uma mudança na Previdência Social é justamente a demonstração evidente de que há uma necessidade muito grande de que se faça, de fato, alguma alteração nas normas previdenciárias. O fato é que aqui no Brasil existem dois fatos demográficos que, por si só, já justificam a necessidade de uma reforma. De um lado, nós estamos tendo a diminuição do nosso ritmo de crescimento populacional. No Brasil, hoje, as mulheres têm menos filhos, as famílias têm menos filhos. E nós temos um sistema de repartição, ou seja, quem paga as aposentadorias são aqueles que estão trabalhando. Ora, se proporcionalmente temos menos pessoas entrando no mercado de trabalho, e se acredita que quando chegarmos em 2040, esse número populacional brasileiro estará estabilizado, então, obviamente, temos menos pessoas pagando em comparação ao número daqueles que estão recebendo. Porque no Brasil, a expectativa de vida é de 73 anos. Mas, para a Previdência, nós temos que olhar o que é chamado expectativa de sobrevida. Expectativa de vida é quando a pessoa nasce. No Brasil, hoje, quando alguém nasce, a expectativa é de que viva 73 anos. Expectativa de sobrevida é aqueles que atingem determinada idade. No Brasil, quem chega aos 50 anos, a expectativa de sobrevida vai a 84 anos, em torno de 84 anos. Então, há realmente uma sobrevida bastante considerável depois que a pessoa se aposenta, depois que a pessoa chega aos 60 anos. E essa expectativa de vida é o período, justamente, que a Previdência paga o benefício àquela pessoa. Então, nós temos, de um lado, menos gente pagando. Do outro lado, mais gente recebendo. Isso, por si só, já cria um desequilíbrio. Mas, não bastasse isso, nós temos no Brasil uma regra de aposentadoria que está em desuso total no mundo inteiro, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. No Brasil, você tem que contribuir 35 anos para poder se aposentar. No mundo, isso praticamente não existe mais. Isso só existe aqui na América Latina, no Brasil e no Equador, em dois ou três países na África, em dois ou três países no Oriente Médio. Mas, no mundo inteiro, isso não existe mais. O fato, só para concluir, Augusto, é que as pessoas hoje se aposentam com a idade muito... As pessoas se aposentam muito precocemente. Com 50, 50 e poucos anos, as pessoas se aposentam. E ficam recebendo aposentadoria por mais tempo, às vezes, do que contribuíram. Então, naturalmente, a Previdência não pode subsistir desta maneira. Daí a necessidade de fazermos a reforma. Adriana, abra a roda. Vamos lá. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. São várias perguntas e vou tentar aqui... Mas eu vou pedir que você faça uma pergunta. Na verdade, o senhor tocou num ponto bastante importante, que é tanto a questão do déficit, das contas, a questão demográfica, quanto a questão da idade mínima, que não existe no Brasil, no regime geral, porque no regime próprio existe uma idade mínima na aposentadoria. Mas não ter uma idade mínima e já imediatamente termos uma reforma que já coloca 65 anos. Todo o estudo da PEC foi feito baseado nos países da OCDE. E esses países são países desenvolvidos com uma outra geografia, com uma outra questão social, com uma outra questão de educação, saúde, segurança. O Brasil, considerando todo o país continental que nós temos, onde a expectativa de sobrevida lá em Maranhão é de 70 anos e no Sul é de 78. E a expectativa de vida do homem em Alagoas é 68 anos, isso pelo IBGE. Considerando todas essas adversidades, essa desigualdade social que nós temos, e inclusive no índice de Gini, nós estamos no terceiro país mais desigual do mundo. Qual foi o estudo técnico que o governo se baseou para adotar uma idade de 65 anos, sendo que nós deveríamos ter comparado nossos estudos nos países latinos e não nos países desenvolvidos, que não é o nosso caso? Olha, Adriane, obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, mesmo em países da América Latina, como a Argentina, nós já temos essa idade. O Brasil escolheu 65 anos, que é a média dos países do mundo todo, não é só da América Latina. Entretanto, é importante que se diga que desde a Constituinte de 1988 já havia se estipulado essa idade de 65. Aliás, é importante que se diga, na Constituinte, o legislador constituinte colocou que haveria de se conceder a aposentadoria quando alguém completasse 65 anos, letra A, e letra B, tivesse 35 anos de contribuição. Houve daí uma interpretação de que aqueles dois requisitos eram alternativos, ou um ou outro. E aí se preferiu optar pelos 35 anos. E, portanto, nós chegamos a essa condição que estamos hoje. Mas a PEC 33 de 95 não trazia 65 anos de idade, ela trazia 30 anos de idade e 35... Não, eu estou falando da Constituinte. A PEC, sim, a PEC da Emenda 20. Da Emenda 20, mas eu estou falando da Constituinte. Eu vou pedir que vocês não usem termos muito técnicos para os nossos escutados. Então, nós estamos dentro de uma realidade que já foi ventilada desde a Constituinte. A idade de 65 anos é um padrão que tem sido utilizado largamente na América Latina. E veja só, essa questão que você coloca da idade de haver diferença entre o Norte e o Sul, no que diz respeito à sobrevida, que é o que importa para quem chega aos 65 anos, a diferença entre as regiões chega a 2,4 anos, não mais do que isso. E isso, naturalmente, mostra uma aproximação que, por si só, já justifica que tenhamos uma idade geral para todos os brasileiros e brasileiras. Não seria mais justo, deputado, nós termos uma... Como, por exemplo, hoje nós temos a Fórmula 85-95, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Penso que o Brasil se adequaria muito a esse sistema, porque o Brasil tem um... As pessoas começam a trabalhar muito cedo, né? Pergunta, Adriana. Pede que você faça a pergunta para girar. Ok. As pessoas começam a trabalhar muito cedo. Não seria mais adequado para essa nossa realidade brasileira? Temos essa fórmula como é usada hoje no regime próprio? Adriana, a gente vai ficar muito aqui, ao longo desse debate, eu tenho certeza disso, com esse dilema. Não seria mais justo, não seria melhor, mas o fato concreto e objetivo é que estamos fazendo uma PEC não para o que seria justo e melhor, mas aquilo que pudemos. Nós estamos tratando de direitos sociais, cada um deles tem um custo. Claro que bom mesmo seria que déssemos uma aposentadoria tal qual a da Suécia, dos Estados Unidos, mas objetivamente não temos como fazer isso. A prova concreta é que no Brasil hoje, três estados pararam de pagar as aposentadorias. Estados que não são desimportantes do ponto de vista econômico para a nossa federação. Eu estou falando de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Três estados importantes que podem pagar, porque não tem mais dinheiro. Deputado, boa noite. Boa noite, João. Eu queria falar de outro número, a gente falou do número 65, de outro número mágico aí da PEC, que é o 5.531, que é o teto do benefício. Isso significa que passado todo esse período de transição, o senhor me corrija se eu estiver errado, o desembargador vai se aposentar e ganhar 5.531, o juiz de direito vai se aposentar e ganhar 5.531, o professor pós-doutor vai se aposentar e ganhar 5.531, o deputado vai se aposentar e vai ganhar 5.531. O que eu queria lhe perguntar é, agora no Congresso, nesse momento, já tem vários deputados que, por causa desses 5.531 e de outras coisas, estão tentando colocar determinadas categorias profissionais fora da reforma da Previdência. Eu queria saber como é que vocês, no Congresso, vão lidar com isso, com toda essa pressão para retirar determinadas categorias. João, o ponto mais alto dessa PEC, o que há de mais importante nessa PEC, é justamente esse conceito de igualdade. Nós não podemos mais conviver com o sistema previdenciário, em que tem pessoas que ganham um salário mínimo e outros que ganham 40 mil reais. Não podemos mais conviver com isso. A Previdência, a falência da Previdência, decorre justamente desses altíssimos salários que, geralmente, são dados a pessoas que se aposentam muito precocemente. Então, temos que enfrentar. Esta ideia de se fazer todos os segurados estarem limitados a esse valor, que hoje é o teto do INSS, de R$ 5.531,00, é justamente uma demonstração de que a PEC, ela tende a atender a todos os brasileiros de maneira igual. Claro, quem ganha mais do que isso e quer, depois de aposentado, continuar ganhando mais, faz uma aposentadoria complementar. Inclusive, o governo teria que contribuir. Mas é uma conta lá separada. Dentro do Sistema Geral de Previdência Social, que interessa a todos os brasileiros, nós temos esse limite de R$ 5.531,00. E é muito importante dizer o seguinte. Atualmente, no Brasil, no Regime Geral de Previdência, 67%... Vejam esse número, não é um número pouco expressivo, 67% dos brasileiros ganham um salário mínimo. Quando vamos até três salários mínimos, atingimos a marca de 88% dos brasileiros que estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social. Portanto, todas as alterações que estamos falando, regras de transição, etc., nós estamos falando de 34% dos brasileiros. É justamente aqueles que ganham acima do salário mínimo. É um terço apenas, mas são aqueles que ganham mais. O número de brasileiros que hoje está buscando, sobretudo, no regime próprio de Previdência, o regime dos servidores públicos, que têm valores mais elevados, eles estão buscando, claro, legitimamente, na discussão da PEC, defender os seus interesses, defender... as suas posições, mas, obviamente, que como relator da PEC, eu penso que esse tem que ser o pensamento de todo o Congresso, temos que entender que a Previdência Social, ela é para garantir as condições de dignidade da pessoa na sua velhice. Não é para pagar salários muito altos, portanto, esse critério da limitação de R$ 5.531,00 para todos os brasileiros, independente de ser deputado, presidente da República, juiz, gari ou o que seja, é realmente o grande mérito desse trabalho. E isso realmente é que me deixa muito empolgado nesse trabalho de fazer essa relatoria. Daniel Polino. Deputado, muito boa noite, é um prazer em conhecê-lo. Boa sorte na tramitação da reforma, vai precisar disso, o senhor sabe. Obrigado. Eu gostaria de pegar um gancho na sua explicação última para emendar um assunto que é o seguinte. De fato, a equalização do sistema, um sistema mais justo para o futuro, eu acho que os estudiosos todos concordam com isso. Talvez a velocidade da reforma para atingir imediatamente as pessoas e, sobretudo, as pessoas mais pobres, não os servidores públicos. Porque, na verdade, eu posso dizer isso, eu sou conselheiro na Fundação de Previdência dos Servidores Federais, quer dizer, já é dirigido para quem, depois de 2013, ingressou nos cargos públicos da União e já pega um regime com um limite de 5.531. Isso não é uma inovação da PEC. O que me preocupa, aliás, como servidor, é a velocidade dessas reformas para atingir as pessoas que estão, hoje em dia, trabalhando. Por exemplo, o servidor não vai mais poder acumular pensão com aposentadoria, mesmo que haja financiamentos com fontes diferentes. Então, nessa linha, eu acho que, eu gostaria de perguntar o seguinte, por que não se fez uma reforma valendo só para o futuro para, de fato, equalizar, fazer um sistema único de previdência? Já temos um sistema único de saúde, um sistema único de assistência, mas valendo para o futuro? O que seria justo para não pegar pessoas no meio do caminho ou até no começo do caminho, como está pegando hoje, e que diminuiria as resistências lá na Câmara para aprovação? Por que não foi feita essa opção para equalizar de verdade para o futuro o sistema previdenciário brasileiro? Belíssima pergunta, Daniel. Fico muito feliz de poder, você me der essa oportunidade para eu poder respondê-lo. Eu concordo, em parte, com você no que diz respeito a como está sendo feita a transição. Tanto que, na condição de relator, eu já disse, já me coloquei publicamente, de que as regras de transição precisam ser melhor calibradas. Não é possível, por exemplo, que tenhamos, suponhamos alguém que tem 50 anos e já contribuiu, digamos uma pessoa que começou a contribuir com 16 anos, contribuiu 34 anos, está com 50. Como ele tem 50, ele vai ter que pagar um pedágio de 50% em cima do tempo que falta. Ele já contribuiu 34, só falta um ano para se aposentar, porque aí vale, quem está com mais de 50, o tempo de contribuição. Não, ele contribuiu 34, falta um ano e pagará um pedágio de 50% em cima de um ano. Então, em vez dele se aposentar com 51, como ele imaginaria, daqui a um ano, vai se aposentar com 51 anos e seis meses. Não é nada demais, não é nada demais. Mas, suponhamos, alguém muito próximo dessa realidade, só que começou também a contribuir com 16 anos, contribuiu há 33 anos, mas está com 49. Então, esse cidadão, ele já não pega a regra, ele já pega a regra atual, vai para 65. Então, ele vai ter que contribuir, vai ter que trabalhar mais 16 anos. Quer dizer, um aumentou seis meses, o outro aumentou 14 anos. Isso, obviamente, que é uma desigualdade muito grande no que eu lhe digo, que realmente será preciso fazer uma calibragem maior nas chamadas regras de transição. Há uma discussão, dentro até do que você disse, porque tem pessoas que vêm contribuindo com determinado valor, uns contribuíram mais tempo, apesar de serem mais jovens, outros contribuíram menos tempo, apesar de serem mais velhos. Tudo isso tem que ser levado em consideração e nós estamos tentando algumas fórmulas para calibrar melhor essas regras de transição. Essa calibragem, ao meu ver, a minha avaliação até agora, como relatou, é de que nós teremos que fazer uma conciliação entre idade e tempo de contribuição para produzirmos uma regra de transição que tenha mais justiça. Mas a velocidade, ela é necessária, porque, veja só, nós tivemos um déficit na Previdência em 2015 de R$ 85 bilhões. Em 2016 foi para R$ 150 bilhões e a expectativa agora é de ir para R$ 180 bilhões. Então, se não fizermos isso rapidamente, o Brasil, a Previdência brasileira vai quebrar. Daí, nós temos também que entender que é uma reforma que, claro, tem que estar firmada, assentada dentro de um critério de justiça, mas também tem que ter um momento para começar e terminar que não se perca de vista, que tenha realmente condição de se fazer isso com a certa celeridade. Marcelo D'Agosto. Deputado, boa noite. Prazer, grande, Marcelo. Tudo bem. O senhor falou que, acabou de falar que a Previdência vai chegar num déficit de R$ 180 bilhões. No entanto, a percepção das pessoas é que a Previdência arrecada muito. Se arrecada 11% do salário da pessoa, até no teto, 20% da empresa sem limite. Aí, tem as pessoas que falaram, até em partida de futebol tem contribuição da Previdência, sorteio da loteria e tal. Em contrapartida, quando a pessoa vai pegar a aposentadoria, a percepção é que ela ela contribuiu muito e aquela aposentadoria é muito baixa. E todo mundo tem uma história de algum conhecido na família que se aposentou, sei lá, com cinco salários e agora está ganhando só dois. Eu peguei uns números aqui. A população ocupada são 90 milhões de pessoas, segundo a PNAD do IBGE. Considerando essa arrecadação, fazendo uma conta assim de trás para frente, daria para pagar 35 milhões de aposentados. Aí, eu fui pegar o Atlas Estatístico da Previdência Social e tem 32 milhões de benefícios ativos do RGPS. Como é que o senhor explica isso? Tem um déficit de 180 bi, pelos números parece que é equilibrado, a percepção das pessoas é que arrecada muito. Como é que essa conta fecha? Você considerou esse valor, você considerou o valor do salário mínimo. É até o salário médio até. O que nós temos é uma realidade em que, infelizmente, muitas pessoas não pagam a Previdência. Então, nós temos várias situações dentro da Previdência Social, como, por exemplo, todos aqueles chamados segurados especiais. As pessoas que não contribuem com a Previdência, mas têm direito a se aposentar. Isso é uma realidade no Brasil. Então, nós temos milhões de pessoas que são segurados especiais, sobretudo o trabalhador da chamada agricultura familiar, que, não porque ele não queira, mas por conta das dificuldades do que é produzir em uma pequena propriedade, etc., essa pessoa, muitas vezes, não tem a condição de contribuir, mas ele se aposenta. E daí você tem uma distorção desses números. Por outro lado, você ainda tem a realidade de pessoas que se aposentam com salários muito altos, muito altos. Pessoas que estão no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, que se aposentam com salários muito altos e que também impactam muito negativamente a Previdência. O fato é que nós tivemos realmente um déficit muito grande. Esse déficit está num crescimento exponencial e pior. A expectativa dos cálculos atuariais que são feitos hoje no Ministério da Fazenda indicam que, se nada for feito nesse momento, nós chegaremos em 2024 com a Previdência consumindo todo o recurso que for arrecadado pela União. Isso é muito próximo. 2024 é daqui a sete anos. Quando a gente abrir e fechar o olho, nós já chegamos lá. Então, nós temos necessariamente que fazer uma reforma que coloque o Brasil dentro das regras que estão acontecendo no mundo inteiro. E, dentre essas regras, não tenha dúvida que a mais significativa é uma idade mínima, porque não tem como a Previdência pagar salário para alguém, pagar aposentadoria durante 40 anos para uma pessoa. Você imagine uma pessoa que tem nível superior, que tem uma vida onde ele tem um acesso ao melhor tratamento de saúde possível, etc., se aposenta com 50 anos ganhando um salário de 35 mil reais. Esse absurdo vai chegar aos 100 anos. Vai chegar aos 100 anos. Então, ele contribuiu 35 anos e vai viver recebendo 100% da aposentadoria durante 65 anos. Então, realmente, essa conta não fecha. Então, há um déficit, o déficit é um déficit crescente e nós temos que fazer a reforma justamente por conta disso. Deputado, nós temos poucos minutos e ainda quero ouvir a pergunta e a resposta, evidentemente, do Marcos Oriol e depois dos espectadores. Deputado, boa noite. Boa noite, Marcos. Bom, diferentemente do senhor, eu não sou tão entusiasmado com essa reforma. O senhor tem que ser pela condição que ocupa. Eu tenho andado muito nos movimentos sociais, nos sindicatos. Eles têm me reclamado bastante da pobreza que esta emenda constitucional, se aprovada for, vai trazer no país. Então, diversamente do que o senhor fala, os trabalhadores em geral, e eu nunca imaginei que acontecesse isso com a matéria previdenciária, ela está conseguindo aglutinar as pessoas mais do que eu imaginava. Elas falam dos prejuízos que nós teremos aos idosos, os prejuízos aos rurais, os prejuízos que nós teremos aos viúvos e às viúvas. Enfim, só falam em prejuízos e todos estão mobilizados na ideia de que ela só reduz a condição do brasileiro. Então, diferentemente do senhor, essa é a percepção clara de vários estudiosos. Pergunta, por favor, Ivaco. Diante desse quadro, a ideia é quais as soluções ou alternativas que nós podemos trazer. Eu imagino que a diminuição de direito não seja a melhor de todas. Então, eu vou fazer perguntas agora para tentar fazer com que nós pensemos em alternativas. É conhecido que há uma renúncia fiscal em torno de contribuições previdenciárias que só nos últimos quatro anos totalizaram quase 150 bilhões, ou seja, o mesmo tanto do suposto déficit da Previdência Social. A pergunta que se faz necessária, a primeira de todas é por que atacar direitos que não deu certo esses anos todos, porque só se vem atacando direitos, e não se reconsiderar pelos próximos 50 anos essas renúncias. Aliás, um dos estados que o senhor fala que está falido fez uma renúncia de quase 300 bilhões de reais, o Rio de Janeiro, e está sendo investigado por isso. E hoje em dia está com o problema que está, e está há cinco anos, esse valor poderia pagar servidores por cinco anos, e os servidores hoje em dia estão litigando em torno disso. Então, existem alternativas, que não há corte de direitos e a diminuição da condição do trabalhador brasileiro. Por que não essas alternativas? Olha, primeiro em relação às renúncias. No Brasil, nós temos três tipos de renúncia dos chamados tributos previdenciários. Um é a desoneração da Folha. Foi feito pela presidente Dilma e por uma questão de justiça, eu tenho que dizer que é a menos prejudicial à Previdência, porque na lei que ela fez a desoneração, ela também determinou que todo o valor da desoneração fosse restituído ao caixa da Previdência Social. Mas o seu partido era da bancada que apoiava as desonerações que ela fazia e todas as renúncias que ela aprovava. O partido do senhor certamente era do mesmo, era da bancada que aprovava. Não, eu fiz oposição à presidente Dilma, votei a favor do impeachment, mas eu estou falando que por uma questão de justiça, eu tenho que dizer que a presidente Dilma fez uma desoneração da Folha, mas na mesma lei ela colocou que este valor que fosse da desoneração teria que ser restituído ao caixa da Previdência. Então, não causou, essa desoneração da Folha não desfalca o caixa da Previdência. Tem outra desoneração também que foi criada no governo da presidente Dilma, que trata da questão das exportações. Desfalca o caixa da Previdência, imagina, a desoneração da Folha não desfalca. Não, entenda, não desfalca porque ele, pela própria lei, a lei determina que esse valor seria restituído pelo tesouro ao caixa da Previdência. A gente sabe que isso não acontece, por favor. Isso acontece, isso acontece. Você, no ano passado, teve uma desoneração de R$ 17 bilhões e esses R$ 17 bilhões foram restituídos pelo tesouro para o caixa da Previdência. Tem outra desoneração, também criada no governo da presidente Dilma, que diz respeito às exportações. Foram R$ 6 bilhões ano passado. Essa das exportações está sendo extinta agora na PEC. Tem uma terceira, uma segunda desoneração, porque essas duas são iguais, desoneração da Folha. Tem uma segunda desoneração que diz respeito ao super simples. As pessoas que estão na modalidade de tributação do chamado simples, eles têm uma alíquota de contribuição previdenciária menor do que as empresas maiores. É uma contribuição menor, mas que, de qualquer maneira, produz a inserção dessas empresas na chamada formalidade. Porque se essas pessoas não tivessem uma alíquota subsidiada, elas estariam na informalidade. Então, vários governos já vieram trabalhando com isso. Não foi só o governo de Fernando Henrique, nem de Lula, nem de Dilma. Todos os governos do Brasil, nos últimos anos, sempre se preocuparam em trabalhar esta possibilidade de dar uma possibilidade às pequenas empresas de ter uma tributação menor, contanto que eles saíssem da informalidade. Aí faz-se uma conta assim, olha, se o pessoal que está no simples, se as empresas que estão submetidas ao simples, arrecadassem igual à empresa grande, elas teriam arrecadado 34 bilhões. Mas essa conta não é verdadeira, porque se eles tivessem que arrecadar a mesma coisa... O pessoal tente encerrar a resposta... Não teria como fazer. E a outra, que aí eu concordo com você, realmente merece uma atenção melhor e que não tem razão de respeito às filantrópicas, que é realmente uma desoneração que onera a questão da Previdência. E estamos vendo como vamos tratar isso no âmbito do nosso relatório. Deputado, vamos tentar encerrar rapidamente. Vamos primeiro... A primeira pergunta foi enviada por um dos nossos telespectadores pelo Facebook. Me chamo Severo Arantes, moro em Caratinga, Minas Gerais. Deputado Arthur Maia, os militares das Forças Armadas estão sendo excluídos dessa reforma. Isso não é afrontar o contribuinte brasileiro? Pode responder. Olha, a questão dos militares foi excluída da PEC, não porque eles vão ficar de fora de dar a sua contribuição. Os militares, eles estão, na nossa Constituição, definidos nos artigos 42 e 142. Quem são os militares? As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, os policiais militares dos Estados e os corpos de bombeiros. Esses são os chamados militares. Qual é a diferença deles dos civis? A primeira coisa é que eles não pagam previdência e não recebem aposentadoria. Eles recebem o que chamam de prolabore, porque eles vão para a reserva, mas podem ser convocados da reserva desde que haja uma necessidade. E como eles não têm previdência, eles não poderiam ser incluídos em uma PEC, onde está se tratando de pessoas que já têm previdência. Entretanto, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, juntamente com a Casa Civil, já está elaborando uma lei complementar, que deverá chegar logo agora no Congresso Nacional, que trata da regulamentação da aposentadoria dos militares. E já está definido que terá que constar nessa aposentadoria a contribuição dos militares, terá que contar uma idade mínima de aposentadoria. Esses critérios, com certeza, farão parte. Mas como eles não têm previdência e não se aposentam, na atualidade, juridicamente, seria difícil incluí-los na atual PEC. Para encerrar esse bloco, vamos a uma das perguntas que chegaram pelo Twitter. É do Wesley de Brasília, pergunta, como fica a situação do servidor público com mais de 25 anos de contribuição e menos de 50 anos de idade? Esse servidor público, que tem mais de 25 anos de contribuição e menos de 50 anos da idade, a princípio, entraria diretamente na regra nova, ou seja, ele só se aposentaria aos 65 anos. Mas é justamente aquela questão que foi trazida daqui a pouco pelo professor Daniel e que trata das regras de transição. Essas regras de transição serão melhor calibradas, como nós já colocamos aqui. E, portanto, não há ainda uma definição. Mas o exemplo que eu citei há pouco do cidadão que tem 49, outro que tem 50, um se aposentaria com um ano e meio, outro com 16, é justamente esse aspecto que deverá ser modificado na PEC e, portanto, essa situação dessa pessoa certamente não será remetida diretamente para os 65 anos. Estamos estudando alternativas para tratar esse assunto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o deputado federal Arthur Maia, relator da Comissão Especial da Câmara, que estuda a reforma da Previdência. Você pode participar mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos de volta ao vivo com o deputado federal Arthur Maia, relator da reforma da Previdência. Você pode participar mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Começo, eu abro mão da minha pergunta e começo com uma das perguntas enviadas pelo Facebook. A minha dúvida é com relação à aposentadoria especial. Atualmente, é possível fazer a conversão, a transformação do tempo especial para tempo normal. Com a nova mudança da Previdência, essa conversão será permitida, poderá ser feita essa transformação de tempo especial para normal. Obrigado. Olha, o que a PEC trata em relação à aposentadoria especial é acabar com a aposentadoria especial. Nós temos hoje dois tipos de aposentadorias especiais vigendo no Brasil. A dos professores, porque nos professores o homem se aposenta com 55 anos, a mulher com 50, ela precisa fazer 20 anos de contribuição, ele 25 anos de contribuição. Então, a PEC mantém esse mesmo período de contribuição, inclusive no caso do homem exatamente igual. E aumenta para 65 a idade de aposentadoria. E no caso dos policiais, não há uma idade mínima de aposentadoria, mas ele tem que ter 15 anos de serviço e de contribuição na área policial. A PEC, eu reconheço que esse é um ponto bastante demandado por mudanças. E dizer também que as solicitações de mudanças, as emendas que foram feitas, naturalmente que elas serão avaliadas a seu tempo, dentro da comissão, as emendas foram feitas até o final da semana passada. Nós estamos agora em uma fase de separação dessas emendas por assuntos que foram tratados nessas emendas, mas justamente no propósito de fazer uma PEC que seja justa e que não tenha exceções, essa PEC, ela não contempla aposentadorias especiais, além daquela que já está na questão trabalhista, que são justamente aquelas pessoas submetidas a condições de insalubridade, por contato com agentes químicos, etc., que está definido na lei trabalhista. Ela fala assim. Segunda pergunta, minutinho, Adriane. Essa especial fala. Não, não. Adriane, quando você fizer a pergunta, você entra no assunto, por favor. A segunda pergunta que nos chegou pelo Twitter. Representantes do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas perguntam se o governo não pode manter as isenções para o setor, levando em conta que em centenas de cidades, a única unidade de saúde para atendimento à população é o hospital filantrópico. Em seguida, João Gabriel, depois Adriane. Olha, a questão da filantrópica, primeiro de tudo, é muito importante dizer o seguinte. Ninguém é contra a entidade filantrópica, nem eu, eu tenho certeza que ninguém que está aqui nesse estúdio, ninguém que está me ouvindo, é contra, deliberadamente contra, uma entidade filantrópica. O que eu destaco, entretanto, é que nós temos a Previdência vivendo uma situação de grandes dificuldades, de déficit. Estamos fazendo uma PEC onde se exige de todos os brasileiros uma contribuição, seja trabalhando um pouco mais, seja pagando a Previdência, etc., que dê a sua contribuição para poder salvar a Previdência, porque senão a Previdência vai quebrar em 2024. Então, não é justo que sejamos tirando dinheiro da Previdência para entidades filantrópicas. Se a entidade é de saúde, ela tem que estar no campo da seguridade, mas não seria dentro desse aspecto de ter uma isenção que retira a base de arrecadação da Previdência Social. Então, esse assunto terá que ser tratado, não tem jeito. A gente está tratando de maneira democrática esse assunto e não tem como deixar de discutir, por exemplo, que as entidades filantrópicas e educacionais estão tirando dinheiro da Previdência Social e sequer, sequer, são entidades que estejam na Seguridade Social. Tem um orçamento da educação e não tem motivo que justifique que essas entidades estejam recebendo dinheiro da Seguridade Social. Então, é um assunto delicado, reconheço, mas também está sendo tratado no âmbito da nossa discussão na Comissão Especial. João Gabriel, depois Adriano. Duas coisas relativas aos militares que foram mencionadas aqui pelo internauta. Primeira é, o senhor explicou todas as razões. Agora, o fato de você ter uma PEC que quer trazer justiça ao sistema, todo mundo se aposentando com o mesmo teto, todo mundo ali com uma idade mínima, isso não cria uma percepção ruim na população, já que tem uma categoria que já é uma exceção desde o começo da história? E a segunda pergunta é, há cálculos que mostram que os militares, por causa dessa exceção, isso custará 13 bilhões por ano aos cofres públicos. Vocês têm a conta de quanto custariam aos cofres públicos outras exceções que podem aparecer? Nós estamos precificando essas possíveis exceções. Foram feitas cento e tantas emendas à PEC da Previdência. E, claro, nós haveremos de aceitar algumas emendas, estamos discutindo quais são aquelas que realmente aperfeiçoam o projeto de lei. Mas é muito importante, João, dizer que toda emenda que flexibiliza a PEC, ela tem um preço, ela tem um custo. Não tem jeito. Ah, queremos dar aos professores a continuação da aposentadoria especial, isso tem um preço. Ah, queremos dar aos militares uma aposentadoria especial, isso tem um preço. Ah, queremos flexibilizar essa questão de impedir que se receba aposentadoria e pensão, tem um preço. Não tem almoço grátis. Ter esse número não ajudaria o debate? Como? Ter esse número não ajudaria o debate? Não, estamos levantando esse número, porque as emendas foram feitas agora, mas eu estou fazendo o meu relatório em sintonia permanente com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e a todo instante avaliando o custo de cada uma dessas emendas. Não adianta fazer uma PEC em que se faça tanta concessão que continuemos a ter uma Previdência deficitária. Isso não pode acontecer. Teríamos o desgaste e não teríamos o benefício. Portanto, esta avaliação está sendo feita. Quanto aos militares, não foi enviado a solicitação dos militares, eu concordo com você. Seria melhor se fossem todos na PEC. Entretanto, se levantam questões jurídicas, dadas as condições específicas, as peculiaridades da carreira militar, que não pode se sindicalizar, não se aposenta, etc. E eu entendo. Mas também posso afirmar, porque o ministro Raul Júlio, que manda a defesa, é do meu partido, tem um contato muito permanente, próximo com ele, e sei que já está adiantada a conversa para que, muito em breve, o governo mande também para o Congresso Nacional a lei complementar, que regulamentará a aposentadoria dos militares. Adriane. Deputado, eu, na verdade, assim, eu acho um pouco estranho a questão de um governo tão preocupado com os direitos sociais, com a PEC, mas extingue o Ministério da Previdência e tira o qualificativo social da Previdência. Então, ela deixa de ser social, ela é só Previdência, ela é só financeira. E aí, com isso, se retiram direitos. Eu queria, já que a questão é, são tantos direitos sociais que estão sendo reduzidos, eu queria pontuar a questão do déficit de novo. Um governo que aprova, não estou dizendo desse governo, de outro governo, o Madru, a desvinculação dos recursos da União, que aumenta a desvinculação de 20% para 30%, como que a gente consegue adequar esse discurso de tão falacioso déficit da Previdência no momento em que há uma emenda constitucional, isso já vem há muitos anos, e agora aumenta de 20% para 30% essa desvinculação dos recursos. Não seria o caso de deixar, já que é deficitária, por que nós vamos tirar dinheiro de um sistema que não tem dinheiro? Como é que você tira de onde você não tem? Pode completar a pergunta dela? Porque, na verdade, eu fiz o cálculo aqui. Sua pergunta. Ela tem... Eu fiz o cálculo aqui, em 10 anos, são 200 bilhões de reais. Pois é. Em 10 anos, são 200 bilhões de reais. E, para explicar para o telespectador, é como se você tirasse o dinheiro de quem não tem e mandasse para uma outra caixa. Então, assim, é uma coisa engraçada, porque você fala que tem déficit, tira 200 bilhões em 10 anos, aumentando esse suposto déficit, e a gente fica, assim, perplexo, porque existem alternativas. São os 100 bilhões que eu falei da renúncia, os 200 bilhões agora, os 300 bilhões de devedores, 650 bilhões nós conseguimos achar agora, sem necessidade. Mas só para entender, vocês fariam alguma mudança na Previdência ou não? Sim, a mudança seria imediatamente flexibilizar e facilitar a procura dos devedores e da Previdência Social, porque as regras, hoje em dia, de parcelamentos eternos. Tem empresas que parcelam durante 20, 25, 30 anos, quando a média de existência de uma empresa iniciante não passa de 5, 10 anos. 0,32, é o 0,32% da dívida dos 350 bilhões que foram recuperados. Mas, então, agora, eu, tem muita coisa para se fazer, ao invés de tirar direitos. Eu pergunto ao deputado, também, por que os governos anteriores não fizeram isso? Olha, primeiro de tudo, em relação ao déficit da Previdência, a essa questão da dívida, Marcos, da Previdência, ela existe, foi acumulada ao longo da história da Previdência Social. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, para quem está me ouvindo aí, essa dívida existe? Na sua grande maioria, quase totalidade, está judicializada? A Justiça está cobrando? Não, não está, não. Não está, não. Eu tenho dados aqui que há uma subcobrança enorme. Nós temos valores, eu posso até colocar para o senhor, por exemplo, em 2013, por exemplo, de, cobrou-se 3 bilhões de 250 bilhões. Em 2014, cobrou-se 1 bilhão quando a dívida era 307. No ano passado, cobrou-se 1 bilhão quando a dívida totalizava 350. Tem um estoque de dívida não cobrada que é enorme, é significativo. Ela tem que ser judicializada, através da execução, sobre pena de responsabilidade de quem não o fizer. Mas por que isso não é prioridade? Porque tem, inclusive, um prazo prescricional. Se essa dívida não for judicializada no prazo de menos de 5 anos, ela se perde. Pior ainda. E é claro que a Procuradoria da Fazenda não vai deixar de entrar, porque certamente os procuradores da Fazenda seriam responsabilizados pela não cobrança disso. Olha, eu vou fazer uma ponderação. Os espectadores, eles querem saber, querem dirimir dúvidas, querem saber o que se passa. Não adianta a gente ficar discutindo. Apresenta a pergunta, tem a resposta. Se houver necessidade de réplica, se faz, mas a discussão só não adianta. Então, os procuradores ajuizam a cobrança da dívida, pegam o alto de infração, executam aquele alto de infração. Agora, quem é que está me ouvindo em sua casa, nesse momento, e que teria coragem de assumir um compromisso financeiro em função de uma dívida que está sendo cobrada na Justiça? Todo mundo sabe que isso demora. E nós não podemos fazer a superação do déficit previdenciário na expectativa de que amanhã ou depois de amanhã o juiz vai mandar que o devedor pague. Isso não existe. Você fala em um déficit de R$ 200 bilhões em 10 anos, conta da DRU. Só esse ano, o governo teve que colocar na Previdência R$ 150 bilhões. Então, obviamente que a DRU é infinitamente menor do que aquele aporte feito pelo governo. Então, essa questão que se coloca da cobrança da dívida pública, ela não pode, por si só, superar essa dificuldade desta Previdência. Agora, eu quero destacar que nós estamos colocando no nosso relatório instrumentos que dificultarão que as pessoas deixem de pagar a Previdência Social. Sobretudo as prefeituras. Muitas prefeituras não pagam a Previdência. Então, estamos colocando alguns instrumentos capazes de, inclusive, responsabilizar o gestor público que deliberadamente não pagar a Previdência. Nós estamos nos minutos finais. Vamos ver se dá tempo de completar. Se não, eu vou pedir para o Marcelo ficar para o próximo bloco. Daniel. Bom, eu queria ainda ficar no assunto déficit, embora numa outra vertente, mas não sem antes dizer que eu estou muito contente, foi um alento ouvido do relator da reforma, que as regras de transição vão ser calibradas porque elas são realmente um problema. Eu tenho experiência com reformas passadas, onde eu trabalhei na assessoria técnica e eu sei que a reforma entra de um jeito e sai de outro. Felizmente, esse ponto, que é um ponto ruim, vai sair diferente pelo que a gente está vendo aqui. Mas sobre o déficit, eu concordo completamente com o que disse a Adriane, o Marcos Orione, a respeito das desvinculações, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Mas o senhor disse que o déficit desse ano é 150 bi e do ano passado foi de 86 bi. Não, perdão. Desse ano, agora de 2017, a expectativa é até 180. Isso. Ano passado foi 150. Exatamente. O ano passado foi 150 e no ano anterior, 2015, 86 bilhões. Quem vê esses números, imagina que as pessoas envelheceram de um ano para o outro, o que não é verdade. O que acontece? O déficit é calculado basicamente pelas contribuições que incidem do empregador e dos empregados sobre a folha de pagamentos. e o que se paga de benefício. Soma a receita, tira essa despesa e isso é o déficit. Claro que em um período de recessão econômica, que é o que a gente vive nos últimos três anos, onde há uma depressão da atividade econômica, maior desemprego, as pessoas estão ganhando menos. É claro que a arrecadação caiu. É por isso que o déficit aumentou. Não é que as pessoas envelheceram de um ano para o outro. Vão envelhecer, e muito, o senhor sabe disso, lá para 2050. A pergunta, Daniela. A diferença não é tão grande. Nessa linha, eu pergunto, não é um erro fazer uma reforma mexendo violentamente com o direito das pessoas hoje, se a gente está vivendo uma situação de crise, não tinha que ser pensado num horizonte de 30, 40 anos? E fechando, os militares, o déficit de 72 bi de 2015 dos servidores como um todo, 40 são dos servidores civis e 32,5 dos servidores militares. Dizer que vai mandar um projeto de lei, a gente vai pagar para ver isso. Mas se foi feita a reforma por causa de déficit, como que os militares ficaram de fora? Ou seja, o déficit para hoje, para o depois da manhã, não pode guiar uma reforma de previdência para 40, 30 anos? Não, não tenho dúvida. Agora, o déficit, a informação que eu tenho da Ministra da Fazenda não é a mesma informação que você tem. A informação que nós temos é que há um déficit na ordem de 13 bilhões da Previdência para os militares. Isso é fato e será certamente superado com a lei que vai ser enviada para o Congresso Nacional em breve. Concordo também com você que, num momento de recessão, o déficit aumenta, quer dizer, se agudiza esse crescimento. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos, nos últimos anos, um crescente déficit. Tudo bem, eu concordo, Daniel, de 2014 para 2015 pulou esse déficit. Quando agora nós, graças a Deus, começamos a recuperar os empregos no Brasil. Felizmente, essa notícia alviçareira que veio essa semana, que pela primeira vez em não sei quantos meses nós tivemos pessoas recuperando emprego no Brasil. Certamente isso proporcionará uma diminuição nesse ímpeto de crescimento, nessa curva ascendente do nosso déficit. Mas isso não quer dizer que continuemos a ter um crescimento do déficit, caso nós não viermos a fazer uma reforma. Então, por isso é que temos que fazer a reforma, apesar de concordar com você. Uma parte desse salto, claro que não vai saltar de 85 para 150, só porque as pessoas envelheceram. Claro, é porque teve também o fator crise, mas nós temos um déficit que vem crescendo de maneira continuada há muitos e muitos anos. Eu vou pedir desculpas ao Marcelo, que não fará pergunta nesse bloco, mas abre o próximo. Vamos para mais um ligeiro intervalo, voltamos já já, ao vivo, com o deputado federal Arthur Maia, relator da reforma da Previdência. Você pode participar mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o deputado Arthur Maia, relator da reforma da Previdência. Vamos direto para a pergunta do Marcelo D'Agosto. Deputado, eu vi uma mensagem interessante ali na tela e um telespectador falou que a Previdência é uma pirâmide, talvez num sentido pejorativo. Você podia explicar que a Previdência é um sistema de repartição e é essa reforma que o senhor está tentando fazer para equilibrar as contas. E por que não mudar para um sistema de capitalização, onde cada um seria responsável por colocar a sua contribuição, isso seria remunerado pelo governo e depois a aposentadoria da pessoa seria equivalente àquilo que ela conseguiu acumular? Excelente pergunta, Marcelo. Muito obrigado. Na verdade, nós temos um sistema no Brasil chamado de repartição. Ou seja, tudo aquilo que é recolhido de quem está trabalhando, todos nós que estamos no mercado de trabalho hoje, nós contribuímos para a Previdência Social. O governo, então, vê quanto é que deu esse bolo, vê quanto é que precisa pagar aos aposentados, coloca um tanto a mais e aí distribui entre todos os aposentados. É chamado regime de repartição. Esse regime é o regime de solidariedade e do chamado também pacto intergeracional. Ou seja, nós que estamos trabalhando hoje, pagamos a aposentadoria daqueles que já não trabalham mais, que estão aposentados, na expectativa que todos nós temos de que no futuro, aqueles que ainda não estão trabalhando, nossos filhos e netos, venham a pagar a nossa aposentadoria. A aposentadoria por capitalização é diferente. Isso existe em muitos países ricos. As pessoas vão botando dinheiro numa conta e, no final, quando se aposentam, tem o dinheiro daquela conta e eles usam aquele dinheiro como bem lhe aprovê. O fato é que nós que estamos no sistema de repartição não podemos parar de pagar a aposentadoria daqueles que estão aposentados e que dependem do nosso pagamento. Então, se agora você vai falar, olha, eu não quero mais pagar a Previdência porque o dinheiro que eu pago é a Previdência, eu vou fazer uma conta para a minha própria aposentadoria porque eu não quero depender de geração que vem atrás de mim para pagar a minha aposentadoria. Aí eu falo, tá bom, Marcelo, mas e como é que faz para pagar o senhor que já trabalhou, já se aposentou e está na expectativa de que você contribua para que ele receba a Previdência dele? Então, essa é uma dificuldade. Entretanto, nessa PEC, nós estamos criando esse sistema chamado de Previdência Complementar que facilita esta realização desta conta que as pessoas terão, todos teremos que participar dessa Previdência, se for funcionário público no regime próprio, se não for funcionário público no regime geral, mas cujo limite é hoje de R$ 5.531. É assim que vale e todos nós estaremos nisso. Mas se você ganha mais do que R$ 5.500 e você quer fazer a sua própria Previdência Complementar, então você vai entrar no regime de Previdência Complementar do governo e até 8,5% do seu salário para cada R$ 1 que você botar, o governo bota R$ 1. Agora, essa Previdência do regime geral, a de R$ 5.531, é obrigatória. Você queira ou não queira, você vai ter que contribuir. A outra é facultativa. Você pode dizer, não, eu não quero contribuir 8,5%, não. Eu só quero contribuir com 4% e o governo vai botar 4%. Não, eu não quero contribuir com nada. E aí você não bota nada, nem o governo bota nada. Agora, é realmente extraordinária a consequência que tem para um país da realização da da Previdência Complementar, porque ela cria uma poupança para as pessoas, que é a poupança do país. Os países, quando falavam que a Dinamarca e a Suécia são ricos, é porque as pessoas têm dinheiro poupado, guardado, e isso dá solidez à economia do país. E, portanto, estamos nessa transição. Essa reforma cria a Previdência do regime geral, regime próprio, mas também a de capitalização. E administrada pelo governo. Exatamente. Vamos a mais uma pergunta que chegou pelo Facebook. Deputado, boa noite. Deputado, eu sou aposentada e continuo trabalhando. Por que você não começa a mexer na Previdência de vocês primeiro? Vamos, vamos mexer primeiro na de vocês. Dê um exemplo. Se vocês derem um exemplo, nós vamos aceitar. Por que vocês não mexem na Previdência de vocês? É essa a resposta que eu quero. E uma boa noite. E que Deus te abençoe. Ô, Rita, que bacana que você fez essa pergunta. Eu estava aqui rezando para que essa pergunta chegasse aqui. Olha, existe essa conversa de que deputado se aposenta com um mandato, com dois mandatos. Até outro dia, até de seis meses eu vi isso. Eu lhe digo categoricamente. Isso é uma mentira. Não existe isso. Desde os anos 90, o processo de aposentadoria dos parlamentares é da seguinte forma. Você, se quiser, se filia ao sistema de Previdência parlamentar. Se você passar lá só um mandato, você contribuiu, parece que tem que contribuir 3 mil e poucos reais por mês para esse regime de Previdência parlamentar. Você passou lá quatro anos. Você pode se aposentar? Não. Você só poderá se aposentar se você tiver, além desses quatro anos que você contribuiu na Câmara, mas 31 anos de contribuição no INSS, porque aí soma 35, e só pode se aposentar como deputado com 35 anos. Então, esse exemplo que eu citei, alguém foi deputado quatro anos, já tinha 31 anos de contribuição do INSS, ele pode se aposentar. Mas não é só isso. Ele tem que ter, no mínimo, 60 anos. Mas também ele não vai receber o salário integral. Ele vai receber 4,35 avos do salário de deputado. Então, o salário de deputado é 33 mil reais, bruto, aproximadamente. Você divide 33 mil reais por 35 e multiplica por 4. Essa é a aposentadoria que ele terá aos 60 anos de idade, se além desses quatro anos tiver contribuído 35 para o INSS. E um detalhe, se ele tiver essa aposentadoria, ele não pode ganhar nada mais do INSS. Nada mais. Ou ele ganha pela Câmara ou ganha pelo INSS. Para ele ter aposentadoria integral de deputado, ele tem que contribuir 35 anos nessa caixa parlamentar. O deputado vai subir também de 60 para 65 para os deputados? Muito obrigado, João, por complementar. E quero dizer que, por esta PEC nova, pela PEC 287, todos os deputados estarão submetidos à mesma regra que você. Todos, independente, aliás, de ser deputado, juiz, promotor, presidente da República, empresário, qualquer pessoa vai ter que contribuir dentro do regime geral, se for da iniciativa privada ou dentro do regime próprio, se for servidor público, no limite de 5.531 reais. E, se quiser, fará uma previdência complementar, como todos os outros. Mas, duas coisas que eu quero que fique muito claro aqui. Não existe aposentadoria especial, já hoje, para o deputado. Não existe. Mas, a partir de agora, todos ficarão nesta mesma regra que vale para a PEC 287. Daniel, a reforma mexe com todo mundo, homem, mulher, servidor público, que está equalizado neste exemplo que o senhor deu, de 2013, por exemplo, para frente na União, já existe. Isso é feita a previdência dos servidores que entraram a partir daí com a Fumpresp, lá onde eu estou no Conselho, que tem duas vantagens. Ela é sem fins lucrativos, quer dizer, tudo reverte para o servidor e tem eleições para escolher a escolha dos representantes pelos próprios servidores. Mas, ela mexe também com os rurais. E é sobre esse ponto que eu gostaria de me fixar com o senhor, na seguinte questão. A PEC está aumentando em 10 anos a idade de aposentadoria para os rurais mulheres e em 5 anos para os homens. E mais, está exigindo uma contribuição que hoje é sobre a produção para que ele pague uma espécie de um carnê mensal, pague mensalmente, sob pena de não se aposentar. Ora, o senhor abriu o programa dizendo que nenhum presidente faz reforma porque quer. E até foi para a charge lá do Caruso. Uma pergunta, Daniel. E eu diria, o pobre também é imprevidente por necessidade. Como é que se vai tratar o rural que não se aposenta, mal se aposenta por idade hoje, provando 15 anos de contribuição para ganhar um salário mínimo, se ele vai ter que contribuir todo esse tempo para ganhar uma aposentadoria e para que ela, com uma idade maior, em 10 anos, para as rurais mulheres? Olha, Daniel, é uma pergunta muito importante porque eu reputo esse o ponto mais delicado da PEC. Esse é a questão do BPC, são os dois pontos mais delicados da PEC, eu não tenho dúvida nenhuma. O que é que acontece? O trabalhador rural hoje, ele tem dois tipos de trabalhador, começa por aí. O trabalhador rural da carteira assinada, que está vinculada a uma empresa, tem a carteira assinada, e que recebe o seu salário ao final do mês. Eu não vejo aí muita diferença desse trabalhador rural para o trabalhador urbano, não vejo realmente muita diferença. Mas não é nem 10% do universo de rurais. Sim, é verdade, eu vou chegar lá. E o trabalhador do chamado segurado especial, o que tem uma pequena propriedade. Esse é o grande problema. Como é que é feita hoje a cobrança do INSS dessas pessoas? Ele teria que ir ao INSS ao final do ano e declarar o quanto ele aferiu de produção na sua propriedade e pagar 2,1% sobre esse valor, não só para ele, mas pelo núcleo familiar que ele faz parte. Ele, a esposa e os filhos. Essa é a regra. Como é uma fiscalização muito difícil de ser feita, porque é uma produção muito pequena e é difícil que o governo possa saber de fato quanto ele produziu. Então, ele chega lá no final do ano, no sindicato, o produtor declara que não aferiu nenhuma renda. O sindicato dá uma declaração, muitas vezes verdadeira mesmo, porque teve a seca, teve a dificuldade, dá uma declaração de que ele não teve produção, ele vai ao INSS, apresenta essa declaração do sindicato e fica isento de pagar a contribuição ao INSS. O fato concreto é que isso também, eu defendo muito o segurado especial, claro que defendo, tenho todo o cuidado e carinho e estou olhando esse assunto com muita atenção e pertinência, mas existem também fraudes. Muitas pessoas saem da zona rural, vão para a cidade, passam a vida toda lá, depois, se valendo do fato da família ter lá um registro de propriedade, mostra esse documento dado pelo sindicato e se aposenta sem contribuir nada. Tanto que o IBGE hoje diz que existem, em muitos lugares, mais gente aposentada nessas condições do que habitantes que moram nessa região. Então, qual é a dificuldade que tem aí? Acima de qualquer outra coisa, temos que individualizar esse pagamento. Esse pagamento não é necessariamente arrecadatório. A questão não é quanto o sujeito vai pagar, a questão é saber aonde ele está, se ele contribui como rural ou como urbano, se ele tem uma carteira assinada, se ele não tem carteira assinada. O que eu acho que tudo isso pode ser discutido, a idade, etc. Agora, o que não dá para negociar nisso é que haja uma individualização e seja identificada um valor de contribuição daquela pessoa, nem que seja algo simbólico, mas que identifiquemos, possamos saber aonde ele está. Porque o fato que está acontecendo agora é o seguinte, o verdadeiro trabalhador da agricultura familiar está sendo prejudicado, porque falam por aí, e muita gente, por exemplo, me procura, não, tem que botar esse pessoal dos rurais para o BPC, porque se eles não contribuem vão lá para o benefício de prestação continuada que estão querendo botar para 70 anos. Eu falo, calma, não é por aí. Temos que ver uma fórmula que ele possa dar uma contribuição que não seja igual às grandes empresas, seja uma coisa simbólica, mas que preserve a aposentadoria dos rurais. Então, é um fato delicado, estou vendo várias propostas sobre esse assunto, mas é fundamental para o avanço e o aperfeiçoamento do nosso sistema previdenciário que haja uma individualização do trabalhador da agricultura familiar. Esse é o ponto mais importante. Deputado, nós temos dois minutos, a Adriane faz a pergunta do bloco, peço desculpas ao Marcos, que abre o pronto. Deputado, eu queria, não, é uma pergunta em cima da outra. Não, não, uma pergunta, Adriane, porque nós temos dois minutos. O senhor já visitou uma siderúrgica, uma metalúrgica, um chão de fábrica, com ruído, com laminação, com calor, uma mineração? O senhor sabia que a aposentadoria especial tem uma contribuição específica para quem se expõe, pago pela empresa? Então, pensar em retirar a aposentadoria especial é pensar em também tirar a contribuição do adicional da contribuição. Não, desculpe, esses aí que você está falando já estão na PEC. Estão para tirar. Essas pessoas já estão na PEC e não há nenhuma mudança em relação a eles. Que têm idade mínima e efetivo dano à saúde. E não tem mais o prejudicial à saúde, a integridade física, o prejuízo à integridade física. Então, o eletricista não vai ter mais direito, o vigilante não vai ter mais direito. E outros trabalhadores com produtos inflamáveis, periculosidade, não terão mais direito? Não existe essa situação já hoje. Nós temos uma realidade onde a legislação trabalhista já vem tratando esse assunto de acordo com o chamado PPP. E o que nós temos de aposentadoria especial na PEC, isso não foi modificado, é a preservação dessas pessoas. Eu falei aqui no começo. Das três aposentadorias especiais que existem, existe hoje a questão dos policiais que não estão na PEC, dos professores que não estão na PEC, mas das pessoas que estão submetidas a essas condições que você se refere, estão na PEC. De fato, estão na PEC. Agora, temos que tratar, por exemplo, nesse caso, de como também será feita a reabilitação das pessoas que são... Mas eles não estão incapazes de se preocupar. Por favor, Adriane. As pessoas muitas vezes são lesionadas em trabalhos como esse e precisa também se discutir, e está se discutindo na PEC, de como se deve fazer a recuperação dessa força de trabalho. Esse é um aspecto novo da PEC que eu acho extremamente positivo e que, com certeza, vai ajudar muito a que o trabalhador possa continuar na sua atividade laboral. Vamos para outro rápido intervalo. O Marcos vai abrir o próximo bloco e voltamos já já. Será o quarto e último bloco da entrevista com o deputado federal Arthur Maia, relator da reforma da Previdência. A entrevista com o deputado Arthur Maia, relator da reforma da Previdência na Câmara. Agora vamos para mais uma pergunta que chegou pelo Facebook. Olá, programa Roda Viva. Essa é a minha pergunta para o deputado Arthur de Oliveira Maia. Nós sabemos que o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencialista para as pessoas acima de 65 anos naquela linha de pobreza. Isso é justiça social, a gente excluir esses brasileiros, sabendo que os dados do IBGE deixam bem claro que a expectativa de vida desses brasileiros em determinadas regiões do Brasil não alcança nem os 70 anos de idade. Essa é a idade que é proposta na PEC da reforma da Previdência. Obrigada e um grande abraço a todos. Muito obrigado pela pergunta. Eu já tinha dito aqui, respondendo a pergunta do Daniel, que eu considero que essa questão do BPC e dos rurais são os pontos mais delicados da PEC. Veja só, nós temos uma situação em que o BPC, que foi criado o chamado benefício de prestação continuada, ele foi criado lá no governo FHC nos anos 90. O relator foi até um deputado baiano, deputado Jutaí Júnior, que estabeleceu uma contribuição do governo para pessoas que tivessem algum tipo de deficiência ou então tivesse chegado a uma idade já avançada sem ter nenhum outro tipo de renda, sem ter inclusive contribuído para a Previdência Social. Daí, a lei que regulamentou, a lei chamada LOAS, que criou uma regra que a pessoa, para ter acesso a LOAS, teria que ter, no conjunto da família, uma renda familiar menor, uma renda não, uma renda per capita familiar, individual, uma renda per capita individual de menos de um quarto de salário mínimo por membro da família. Acontece que o Supremo Tribunal Federal julgou essa parte da lei inconstitucional e disse que não havia mais como se fazer aquele tipo de julgamento, que aquela parte da lei estava anulada e, portanto, não deixou de existir um critério objetivo para que se concedesse ou não se concedesse a LOAS. O fato é que essa ausência de uma legislação tem criado o espaço para que muitas pessoas que não fazem juiz à LOAS, através de ações judiciais, tenham conseguido ter acesso à LOAS. Para se ter ideia, entre 2015 e 2016, o custo desse benefício saiu de R$ 40 bilhões para R$ 46 bilhões. É um aumento bastante significativo. Mas o mais impressionante é que 30% das concessões desse benefício foram feitas através de ações judiciais. E, pior, ações judiciais que não é só na Justiça Federal, já que se trata de um pagamento feito pelo governo federal, devia ser pelo governo federal. Mas, não, onde não tem Justiça Federal, há uma delegação de competência para que se faça também essa cobrança na Justiça Estadual. E aí surgiu uma divergência de decisões tremenda. A PEC, ela está dando mais segurança para que a gente possa tratar desse assunto. E eu tenho certeza que as pessoas deficientes continuarão a receber este benefício e, sobretudo, temos que definir o nível dessa deficiência. Porque tem pessoas, às vezes, que têm uma surdez de um ouvido. Não podem receber o benefício só que é surdo de um ouvido. Isso realmente é para as pessoas pobres que não têm capacidade laboral. É assim que nós estamos fazendo a regra da PEC. Outra pergunta enviada pelo Twitter. Tânia Xavier, nossa telespectadora, pergunta. Quero saber se as fraudes estão sendo apuradas e como vamos combatê-las? As fraudes no INSS acontecem muito, infelizmente. E é preciso que façamos regras que possam exigir das pessoas que deixam de pagar ao INSS que elas tenham algum tipo de punição. Eu já solicitei às pessoas que estão trabalhando conosco a elaboração de alguns marcos legislativos que façam a responsabilização, inclusive criminal, de pessoas que deliberadamente fraudam a Previdência Social. Isso vale tanto para gestores públicos, isso acontece muito em prefeituras, existem muitas prefeituras que não pagam mesmo a Previdência, e isso é um problema gravíssimo, e mesmo em pessoas que criam empresas, depois fecham as empresas, não pagam em INSS e fica esse passivo que não tem mais nem como ser cobrado. Então, realmente, esse é um aspecto que será endurecido na PEC para que possamos dar mais eficácia na cobrança do tributo previdenciário. Marcos. Deputado, nós estamos partindo aqui de um fato que também é contestável, que é o déficit, porque tem vários estudos que apontam, inclusive para a ausência de déficit no sistema de seguridade, em torno de 11 bilhões de reais. Mas, partindo desse pressuposto que foi colocado e aceitando, nós poderíamos dizer que, de tudo isso, uma das mais perversas medidas é o aumento da idade para 65 anos. Eu fiz aqui um estudo comparativo no mundo inteiro, não fui eu, a UNAFISCO, que é a União Nacional dos Fiscais. E eles trazem que 65 anos de idade, realmente, nos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é a idade média. Então, Alemanha, Estados Unidos, Chile. No entanto, todos esses países têm uma média de expectativa de vida, têm uma expectativa de vida de 6,2 anos a mais do que o Brasil. Então, há uma disparidade em escolher uma idade, que é uma idade de países que têm expectativa de vida muito, mas muito mais elevada. E mais do que isso, a maior parte desses países tem, a Organização Mundial de Saúde tem, para a expectativa de vida, um qualificador que é aquele que indica vida saudável, porque você tem expectativa de vida, mas tem um período que você vive bem e outro não. Alguns, o Brasil não alcança, depois da sua expectativa de vida, e que deve ser muito considerada também, como a Adriane colocou no começo, pensando as regiões. Aqui tem região, em São Paulo, que a expectativa de vida passa de cidade de Tiradentes a 52 anos. Mas a vida saudável no Brasil, na expectativa de vida, em geral, pela Organização Mundial de Saúde, não chega a dois anos. Em países como o Japão, alcança 10 anos, o mesmo em 62. Então, assim, eu não vejo sentido em se equiparar coisas tão distantes, tão distantes, simplesmente porque há uma suposta idade comum entre todos. Isso não tem sentido, considerando a expectativa de vida diferenciada. Marcos, em primeiro lugar, eu discordo que sejam só países da OCDE, porque nós temos, por exemplo, o México, país mais pobre do que o Brasil. Nós temos outra realidade com o Chile, que você citou. Então, esses países, na verdade, eles têm uma realidade econômica que não difere de nós e veja que a idade também é 65 anos. Então, nós precisamos fazer uma regra que dê igualdade. Esse é o nome dessa PEC. Não é possível que, no Brasil, por uma absoluta desvirtuação desse Instituto, a Previdência, ela deixou de ser um instrumento de igualdade para ser um instrumento de acumulação de diferenças. Não é possível um negócio desse, porque o pobre já se aposenta com 60 anos. O pobre já se aposenta com 60 anos. Os aposentados que estão aí, que puxam essa estatística para baixo, que estão com 40 e 8, com 51 anos, são justamente aquelas pessoas que se aposentaram, graças às condições de serviço público, etc., em uma idade privilegiada. Então, nós temos que fazer uma PEC que dê condições iguais para todos. Nós temos uma expectativa de sobrevida hoje em torno de 84 anos de idade. Para quem chegue aos 65, 84 anos de idade. Um pouco a mais, um pouco a menos para a região, uma diferença que não passa de dois anos e meio. Então, não podemos ter também uma idade de aposentadoria para uma região e outra para outra, porque a diferença de dois anos e meio é uma diferença pequena, convenhamos que é uma diferença pequena. Agora, essa regra, realmente, ela precisa prevalecer. A regra da idade mínima. É justamente isso que eu queria lhe perguntar. Dentro desse projeto todo, vocês estão negociando lá no Congresso, nossos representantes eleitos e tal, o que é negociável e o que é inegociável dessa proposta sob pena da conta não fechar, pelo que o senhor disse. Por exemplo, regra de transição é negociável, benefício da prestação continuada é negociável e aposentadoria rural é negociável. E o que é inegociável? Não pense você que cada uma dessas mudanças que nós viermos a fazer não terá um custo para o Brasil e para o sistema previdenciário. Nós teremos, a partir de agora, que fazer contas. Essa PEC não dá para ser uma decisão da cabeça do relator. A decisão tem que ser comparada com os dados que o Ministério do Planejamento vai me apresentar, porque nós temos um propósito com essa PEC. Garantir que a previdência social no Brasil continue a existir. E eu não consigo enxergar, João Gabriel, um benefício maior, sobretudo para os mais pobres, do que garantir a existência da previdência social. Para que a gente não deixe de ter a previdência. Porque as pessoas no passado diziam, não, isso nunca vai acontecer. É impossível que isso aconteça. Mas está aí, a prova hoje é material. As pessoas estão sem receber as aposentadorias lá no Rio Grande do Sul, estão sem receber as aposentadorias lá em Minas Gerais, estão sem receber as aposentadorias no Rio de Janeiro. E não podemos deixar que isso aconteça com o Brasil, com o governo federal. Mas, por exemplo, se o deputado Paulinho da Força, que é do seu ex-partido Solidariedade, ele sugere baixar a idade mínima para 60 e 58, se não me falha a memória. Se isso acontecer, a conta deixa de fechar ou isso é negociável? A última resposta do programa. Eu penso que a questão da idade mínima, ele não é o único, mas é um dos pontos mais importantes da PEC. Não há dúvida. É um dos pontos mais importantes da PEC. Nós não estamos sugerindo uma idade mínima que não esteja vinculada à realidade fiscal do Brasil e, muito menos, que esteja distante de parceiros, de países que têm semelhanças conosco. Por exemplo, vimos aqui o Marcos falar de Chile, também esqueceu de citar o México. O México é um país mais pobre do que nós, mais pobre do que nós, mas já adotou os 65 anos. Tem países que já estão com 67, com 70 anos, portanto, não é o limite máximo que nós estamos pedindo no Brasil, mas estamos avançando. Então, eu creio que a PEC, ela realmente terá uma tramitação muito disputada no Parlamento, é absolutamente normal e pertinente que seja assim, mas estamos avançando para aprovar uma Previdência cujo benefício principal é para os menos favorecidos, que terão a garantia de que não acontecerá com o Brasil, o que hoje acontece nos estados que eu falei e que, se outros estados não se cuidarem, também acontecerá com eles. Estamos fazendo uma Previdência que tenha sustentabilidade. Esse é o nome dessa medida. Uma Previdência que dá igualdade a todos os brasileiros. Eu, você e qualquer um teremos que contribuir lá dentro desse limite de R$ 5.531. acabaram as aposentadorias de pessoas que recebiam dinheiro do erário público para ficar rico na aposentadoria. Às vezes, marido e mulher somados ganhamos R$ 60, R$ 70 mil. O Brasil não pode pagar por isso. Portanto, uma Previdência realista, um teto de R$ 5.531, cada um que quiser fazer a sua Previdência complementar faz do tamanho da sua capacidade de fazer economia, mas o mínimo está garantido lá para o pobre. Esse é o ponto mais alto da PEC, a noção de igualdade, de justiça. E eu quero aproveitar esse momento final para parabenizar este grande brasileiro que é o presidente Michel Temer, que optou por fazer o seu governo as reformas que há tanto e tanto e tanto tempo o Brasil espera que se faça. Repito, ninguém faz reforma da Previdência para ganhar popularidade. Ninguém é relator de reforma da Previdência e enfrenta um tema como esse se não tem o deliberado desejo de servir ao seu país, enfrentando as dificuldades. E falando a verdade, não dá para mentir mais no Brasil. O Brasil se acostumou durante 13 anos a que as mentiras fossem ditas, que era possível esse país dar tudo, distribuir o que quisesse, que o dinheiro não tinha fim e quem mais pagou o preço por isso foram os mais pobres. Eu não perdi meu emprego, você não perdeu o seu, mas o Brasil nesse momento tem 13 milhões de desempregados que estão pagando o preço de 13 anos de política fiscal irresponsável. Não podemos continuar assim, temos que falar a verdade, temos que ser honestos com as pessoas, olhar no olho. E como você diz ao seu filho, olha, meu filho, eu não posso lhe dar isso dentro da sua casa. Todo pai responsável, toda mãe responsável tem a capacidade de fazer isso. Nós, homens públicos, temos que ter a responsabilidade de dizer não, independente do que vai acontecer com a eleição. Temos que saber dizer não. E as pessoas têm que aprender a julgar aqueles que falam a verdade, mas que querem o melhor para o Brasil. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do João Gabriel de Lima, do Marcelo D'Agosto, da Adriane Bramante, do Daniel Pulino, do Marcos Orione e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao deputado Arthur Maia. Deputado, muito obrigado por ter enfrentado todas as perguntas. É um prazer enorme. E contribuído bastante para que o Brasil entenda o que vem por aí. Acho que programas desse tipo devem se repetir em todas as emissoras de televisão. A cultura faz o que lhe é possível. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Augusto. Uma alegria muito grande. Parabéns não só pela condução que você deu ao programa, mas pela escolha de debatedores tão ilustres, tão qualificados, que contribuíram imensamente para que o Brasil entendesse melhor esta reforma tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri